Se você é fã da novela Amores Verdadeiro, então muito provavelmente você conhece Michele Rodrigues, que interpreta a personagem Poliana ou Polita. Continue neste vídeo porque agora vamos ver como Michele Rodrigues está 9 anos após as gravações de Amores Verdadeiro. Mas antes já deixa sua curtida no vídeo e se inscreva no canal. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações. E se você é assim como eu, é muito bom. Se você é fã de novela mexicana, então eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim sempre que eu postar um novo vídeo você vai ser notificada. Beijos no coração e até o próximo vídeo.